Oi, galera! Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre John Bonner e o Led Zeppelin e a gente vai falar sobre como tocar a música rock'n'roll. A gente já conversou sobre o final, sobre a frase lá do final. Tem alguns detalhes que a gente ainda pode até ver e analisar mais pra frente. Mas, por enquanto, eu quero mostrar pra vocês a levada da música, a ideia geral e também a introdução, que sempre tem uma pegadinha ou outra por ali. A influência que o Led Zeppelin e o John Bonner, em geral, tiveram pra criar a introdução foi da música Keep A Knocking, do Little Richard. Saca só esse trechinho aí. Então aí vocês já sacaram toda a ideia. O Led Zeppelin pegou essa introdução e criou a versão deles, aquela história da influência. E, como eu já disse na aula sobre o final da música rock'n'roll, a música em si tem uma influência geral de rock'n'roll music, dos Beatles. É uma música que tá no álbum Beatles For Sale. Procurem também, porque vale a pena ser ouvida. Vou deixar um trechinho pra vocês também sentirem a ideia. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o trabalho nessa introdução de rock'n'roll. Foi uma coisa bem pensada. A gente vai trabalhar isso agora, vou mostrar pra vocês. Mas foi uma coisa que eu descobri por volta de 2006, 2007, enquanto eu tava estudando essa música. Mas, se você começar contando a música na cabeça do tempo, eu vou cantar pra vocês verem. Nada vai fazer sentido. Tipo assim... O tempo inverteu. Rola uma coisa meio estranha. E, ao longo do tempo em que eu fui estudando isso, eu percebi que a introdução já estava sendo contada no contratempo. Então, a maneira de contar a introdução é completamente diferente do que as pessoas pensam. Por isso, rola muita confusão na entrada da bateria junto com a guitarra. Então, vou cantar de novo a introdução. Dessa vez, marcando os contratempos e com a velocidade um pouco mais reduzida. Aqui o tempo já fica fazendo bem mais sentido. Então, só a partir daí a gente já vê que os caras pensaram numa coisa. Foi tudo bem pensado. A gente vai executar essa rítmica na bateria, com o chimbal e a caixa tocando ao mesmo tempo. Todas as notas, as mãos simultâneas. Vão rolar alguns acentos, algumas notas bem baixinhas na caixa. Então, é legal você já ter esse controle da baqueta. É bom você ter essa parte técnica de mão bem avançada já pra tocar isso aí. Vocês vão conferir a demonstração agora da introdução. em velocidade um pouco mais lenta e depois um pouquinho mais acelerada, já entrando na levada da música. A levada da música é baseada na mesma ideia da introdução. Então, não tem nada de novo. As duas mãos tocando simultaneamente em colcheias durante a música inteira. É um trabalho bem intenso fazer isso durante 3 minutos e meio. Principalmente pelo fato de que você vai ter que acentuar os tempos 2 e 4 na caixa. Estão as notas de apoio do ritmo. O bumbo também vai estar trabalhando legal ali. Tem bastante improvisação, sincopada, bastante acento. Então, você vai precisar ter um controle legal do rebote do seu pedal. É todo um trabalho pra criar essa voz, esse ritmo, que é meio cheio, é bem intenso assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aicketry A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL